Fala meus jovens, dois, não, três avisos rápidos. Primeiro, esse final de semana eu vou ter live por questões familiares, então não vai ter live. Mas aí tem a boa notícia, que é a segunda notícia, que daqui a pouco, por volta de umas 10 horas, eu vou fazer uma live, vamos falar o que se dane, na Twitch. Então o link na descrição, eu vou assistir uns 3, 4 animes que saíram hoje, 3, 4 episódios de animes que saíram hoje, nova temporada. Os nomes eu não vou limpar de cabeça, vou deixar também na descrição pra quem quiser acompanhar, que tiver interesse. E a última coisa, a minha live, a nossa live, na verdade, do Brave Exo, da segunda temporada, deu ruim. Tanto no YouTube, tanto na Twitch. Eu tive que excluir no Twitch e eu mandei pro YouTube pra ele tentar recorrer e até agora nada. Por questões de imagem, por algum motivo. E não foi da GAMI nem Square. Foi, provavelmente, no caso do YouTube, foi algum filho de uma égua que não tem o que fazer na vida e vai lá dar flag. Então, por conta disso, eu acho que eu vou ter que transformar em podcast. Tipo, eu vou ter que sumir com o vídeo e deixar somente áudio nessa live. Então, não sei, vou esperar mais um pouco. Qualquer coisa, eu vou ter que transformar em podcast, praticamente, e mandar subir no YouTube de novo. Tá bom? Então, até daqui a pouco e... Tchau. Tchau.